Olá sejam todos bem-vindos esse é o canal Lenara Artes Mais trazendo para você amor em forma de artesanatos e hoje vim compartilhar com vocês como fiz minha sapateira as medidas vou deixar na descrição do vídeo pedi para o marceneiro serrar as madeiras nas medidas que eu precisava e eu mesma coloquei a fita de borda em primeiro lugar passei cola branca em toda a borda para selar a madeira usando um pincel macio e deixei secar bem depois que a cola secou passei cola de contato na borda da madeira e na fita de borda que acabei esquecendo de gravar para mostrar para vocês mas é só passar no lado avesso da fita então esperei uns 15 minutos ou mais até estarem secas ao contato da mão após esse tempo uni a fita de borda a borda da madeira apertei bem com um pedaço de madeira para fixar melhor em seguida passei um estilete para retirar os excessos da fita de borda da madeira de borda caso você não queira colocar a fita de borda você tem a opção depois de passar a cola branca pintar com tinta esmalte à base de água usando um pincel macio depois que colei a fita de borda limpei os resíduos da cola usando um pano com removedor fixei a sapateira na parede usando duas mãos francesas e as prateleiras fixei com cantoneiras forrei a parte de cima com vinil adesivo amadeirado nesse tamanho de sapateira coube 30 pares de sapatos porque fiz a primeira e a última com uma prateleira um pouco mais alta usei tela de talagarça para fazer um fechamento na sapateira porque eu queria algo prático de fazer e que deixasse os sapatos arejados medi a sapateira cortei a talagarça com sobra para dobrar e fazer e costurar essa costura pode ser feita com linha e agulha comum a mão livre e na parte que vou fixar usei uma fita de junco sintético só para ficar mais firme mas pode ser até uma tira da própria fita de borda para dar estrutura e fechei com uma costura fixei com mini parafusos na borda da sapateira essa tela é engomada então não pode ser lavada você pode para uma durabilidade maior em vernizá-la com verniz spray transparente fiz uma barra deixando aberto nas laterais introduzi uma ripa de madeira para deixar a tela bem retinha filmei para vocês verem como é meu armário de roupas que fiz sem portas comprei as chapas de mdf nas medidas que eu precisava e no caso pintei as bordas comprei parafusos os varões e os cabideiros e montei tudo se você gostou dessas ideias que vim compartilhar com vocês curta esse vídeo e comente-me falando o que você achou e compartilhe com seus amigos e assim estará ajudando o canal um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.